Eu vejo a TV aqui presente, no Brasília Andei em Newark e aqui eu tenho o seu Mário. Seu Mário tá se divertindo? Não, demasiado dançando bastante, hein? Essa é a nossa festa! É isso aí! É a independência do Brasil, hein? Como é que o senhor vê a festa do Brasil acontecendo na cidade de Newark? Tá no meu nome, meu filho, hein? Não tem coisa melhor que isso, hein? Eu tô há 30 anos aqui e sempre desfrutando toda a festa, hein? É isso aí, seu Mário! Muito obrigado pela entrevista! Muito obrigado também, ok? Obrigado, seu Mário! Tchau!